Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, mais uma moda gaúcha aí para os meus parceiros gaúchos que me seguem, tá? A música Sanfoneiro Patiola do Adelar Bertucci. Espero muito que vocês gostem, tá? Bom, deixa o like nesse vídeo, se inscreve na canal importante, ativa o sininho, tá? Não esquece, ok? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, sou de Sanfoneiro há mais de 10 anos. Olha só, gostaria de ter uma aula totalmente gratuita comigo? Sim, de graça! Só vim aqui abaixo, no primeiro link da descrição, é uma aula exclusiva sobre junção de mão, tá? Você que quer começar a juntar as mãos, mas não sabe como começar, não sabe como fazer, lá eu te ensino uma forma bem simples e bem fácil, tá? Só entrar lá, se cadastrar e pronto, que a aula é sua, beleza? Então, bora pro vídeo! Daí, meus amigos, tudo certo? Tô aqui treinando os exercícios do curso do nosso amigo Pedrão Sanfoneiro. Resolvi dar uma parada pra dar um pequeno depoimento e falar um pouquinho pra você sobre esse curso. A metodologia que o Pedrão Sanfoneiro montou esse curso é sensacional. Um passo a passo muito detalhado, onde, se você não tem a mínima noção do instrumento, do acordeon, com certeza, com dedicação, mesmo assim você consegue aprender. Além da metodologia, o que eu considero muito importante é a questão do acompanhamento que o Pedrão dá aos seus alunos. Sempre que a gente tem uma dúvida, faz um vídeo, passa pra ele. Se tá tudo certo, ele elogia, vamos em frente. Se tem algo errado, ele corrige. Mas sempre de um modo que incentiva a pessoa a continuar a buscar o seu sonho, no caso, que é tocar o acordeon. Quanto a recomendar esse curso, recomendo 100%. Se você tem o sonho de tocar o acordeon, a gaita, de tocar esse instrumento maravilhoso, pode ter certeza que com o curso do Pedrão e com sua dedicação, que é o que cada um tem que ter, com certeza você vai aprender a tocar. Um abraço a todos. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a videoaula da música Sanfoneiro Patrolo. Espero muito que vocês gostem. Essa música tá em Mi Maior, tá? A gravação dela, pelo que eu pude perceber, ela foi feita com várias gaitas, né? Então eu tentei aqui assimilar de uma forma bem simples pra você poder tocar ela sozinha, ok? Então começando aqui é o seguinte. Você vai fazer... A gravação dela, pelo que eu pude perceber, Certo? E ela tem as frases que vão repetindo aí, né? Durante a música inteira, ok? Então vamos lá. Começando aqui a primeira frase que você vai fazer... Você vai ficar com o dedo 1 aqui no Mi, aí você vai duetar pegando aqui, ó, o Lá, depois o Dó Sostenido, depois o Ré, e depois o Mi, e aí vai cair no acorde de Mi. Então ficou, ó... Mais uma vez. Tá vendo? Acorde de Mi, né? Mi, o Sol Sostenido e o Si. Tá vendo? Então essa seria a primeira chamada. Certo? A segunda seria... Você vai manter no Mi, agora você vai pegar o Si, Dó Sostenido, o Ré, o Mi, e vai cair no Lá aqui, ó. Segunda inversão, pegando aqui, ó, o Mi, o Lá, e o Dó Sostenido. Então ficou, ó... Tá vendo? Ó de novo. Ó. Certo? Então, ó... Primeira frase. Segunda. Agora a terceira e última frase. É fazer uma escala de terça descendo, tá? Você vai repetir aqui, ó... O Mi duetado com o Lá, o Dó Sostenido. Aí, você vai entrar em terça. Aqui, ó... No Dó Sostenido com o Mi, Si com o Ré, Dó Sostenido com o Lá, Si com o Sostenido, Lá com o Fá Sostenido, Sostenido com o Mi, Fá Sostenido com o Ré, o Mi com o Dó Sostenido, o Ré com Si, e o Dó Sostenido com o Lá. Então, ó... Essa frase, você treina ela um pouquinho, bem desenhadinha mesmo, defina bem os seus dedos nas passais, pra na hora de tá fazendo, não tá embolando, tá? Então, você vai fazer, ó... Eu vi que aqui eu peguei, ó... Essa definição dos dedos, a gente tem muita noção, quando a gente sabe a digitação correta das terças, escala de terça, né? Passar o dedo por cima, fazer a dinâmica, então tudo isso a gente tem com conhecimento técnico, tá? Se você não tem conhecimento, tem pessoas que fazem só com uma digitação, fazendo aqui, ó... Fica muito estranho, tá? Então você tem essa dinâmica... Te dá mobilidade, ok? Então, a música é basicamente isso, o solo é isso, tá? Então vamos lá, primeira... Segunda... Terceira... Ok? O baixo aqui, você vai fazendo o Mi... É só basicamente isso, tá? Olha o ritmo, ó... Se você quiser usar o Mi com o 7, você pode usar o Mi com a 7 aqui, ó... Eu uso o Lá... Ok? Então nessa parte do solo... Ok? Pra acompanhar a música, Lá, eu tô usando aqui um Lá, na segunda inversão... Aqui eu posso fazer uma frase, ó... Pegando o Lá com o Dó sostenido... O Si com o Sostenido... O Lá com o Fá sostenido... E pegar o Mi com o Sostenido... Aí eu faço o Ré... Lá... Aí eu posso fazer um Lá aqui, ó... Na frase interça... Cai no Mi... Roda pro Lá... Tá? Então a música basicamente é esse acompanhamento, você vai fazer Lá maior... O bom é que você pode fazer uma alternância também... Você pode fazer o Lá na segunda... Faz o Natural... Você pode brincar... Aí a música vai repetir o Sol, tá? Só que vai ter uma diferencinha que você vai fazer o seguinte... Você vai fazer Lá... Né? Você fez aqui, você vai fazer... Você vai oitavar... É... Esse Sol... Então a diferencinha que tem que você vai fazer isso aqui, ó... Você fez aqui, ó... Dó sostenido com o Mi... Fá sostenido com o Lá... Volta no Dó sostenido com o Mi... E entra no Dó sostenido com o Lá... Aí depois... A mesma frase que você fez aqui... Você vai oitavar... Aqui, ó... E continua a música novamente... Ok? Então essa é a única diferencinha que tem na música é isso... Certo? Você vai fazer o Sol de novo... Certo? E aí... Você fecha a musiquinha bacana... Essa frase repete várias vezes até o final da música... Tá? E é basicamente isso... Se você gostou, se inscreve no canal... Deixe seu like por ter ativo... Se não tá... Não esquece... Beleza? Lembrando a bolsa da nossa aula gratuita aqui, ó... No primeiro link da descrição do vídeo... Vai lá conhecer... Essa aula gratuita que tá show de bola... Te ensina a juntar as mãos em 5 passos bem fáceis... Tá bom? Um forte abraço pra você... Valeu! Até o próximo vídeo... Fui!